Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para trazer para vocês uma análise, ou seja, minha crítica com spoilers pessoal, né? Minha crítica pessoal, não é profissional, do filme It A Coisa de 2017. Então é isso aí, vamos começar. Bom galera, como eu falei para vocês no vídeo anterior sem spoilers, eu não assisti ainda o filme antigo do It A Coisa. O filme antigo eu ainda não assisti, vou tirar um tempinho depois para assistir o filme antigo do It A Coisa. Parece ser bem legal também. Mas o de 2017, que é o desse ano aqui, ele conta a história do menino que, dois irmãos, um mais velho e um mais novo. O mais velho faz para o mais novo, para o irmãozinho mais novo, um barquinho de papel daquele de brinquedo para brincar na água mesmo. Só que aí, o menininho mais novo, pega e coloca naquela correntezinha que tem, assim, naquelas enxurradas quando chove bem forte, que aquelas carreirinhas, assim, de chuva que fica na calçada, sabe? Então, aí ele coloca o barquinho lá, o barquinho vai deslizando, deslizando, deslizando. Só que aí ele perde a velocidade conforme o barquinho vai andando, assim, sobre a água. Ele tropeça, ele bate com a cabeça em uma... em um negocinho que tem no meio da rua. E sem querer ele cai no chão e perde a velocidade com que ele estava junto com o barco, né? Então o barco se afasta um pouco mais dele. Só que aí ele tenta correr atrás do barquinho, só que aí já é tarde demais. O barquinho cai dentro de um bueiro, daquelas boquinhas de bueiro, assim. Nessa boca de bueiro mora o Pennywise, que é o palhaço assassino do filme. E aí o palhaço assassino fala para o menininho pegar o barquinho. E o menininho ficou com medo. O palhaço tentou dar uma de bonzinho, falar que ele era do circo e que a chuva tinha jogado o circo para longe, essas coisinhas. E o menino foi e criou coragem para pegar o barquinho. Só que aí na hora que o menino pegou o barquinho, o palhaço matou ele. Isso é triste no filme, mas o palhaço matou ele. E depois que o pessoal percebeu que o menino não voltou mais para casa, foram investigar para saber. Nessa investigação vai um monte de garoto. Inclusive um deles faz a série Stranger Things, a série da Netflix, o Stranger Things, que é o filme Wolfram. Ele faz a série da Netflix e faz o filme It, a coisa também. Eu gostei da participação deles em ambos os filmes. E aí esse grupo de amigos vai investigar sobre esse menininho que morreu por causa do palhaço assassino. E eles vão atrás do palhaço assassino para tentar matar o palhaço assassino. Só que aí não dá muito certo porque o palhaço dá uma afastada neles e aí tenta matar eles. Só que aí no final do filme, lá no final do filme mesmo, eles conseguem matar o palhaço. Só que esse palhaço assassino volta de 27 em 27 anos para fazer mais vítimas. E parece que esse palhaço assassino matava só... Ele só matava só... O foco desse palhaço ele só matava crianças e adolescentes. Os adultos ele não matava. Então até que numa parte do filme dá para se ver lá um monte de criancinha de uns 5, 6 anos de idade flutuando sobre um bueiro lá flutuando assim, flutuando, flutuando, flutuando. Um monte de criancinhas flutuando. Até que o lema desse palhaço assassino que ele fala, que ele faz como se fosse aquele menininho que ele matou lá, que estava correndo atrás do barquinho. Ele faz esse menininho falar... Você quer ficar junto comigo para sempre? Vem aqui e você vai flutuar também. Flutuar também, flutuar também. E aí ele ficava nesse... Flutuar também, flutuar também, flutuar também, flutuar também, flutuar também. E não parava. E aí entrou o palhaço assassino e quase pegou todo mundo. Só que aí no final do filme, esse grupo de garotos aí consegue matar o palhaço assassino. E só que o menininho lá não tem jeito, porque o menininho já tinha morrido. Eles têm a visão toda hora do menininho aparecendo para eles, para eles se matarem. Dando influência para eles se matarem, essas coisas assim. Só que eles não se matam e vão em frente à menina que estão com eles no grupo. Que tem uma menina no grupo com eles. Tem uma menina no grupo com eles que quase morre. O palhaço assassino pega ela lá e deixa ela flutuando lá. Só que aí depois de alguns minutos os garotos chegam e salvam ela, puxam ela para baixo e salvam ela. Então o filme é muito bom. Como eu falei, eu não assisti a versão antiga dele ainda. Depois eu vou procurar aqui para assistir. Eu gostei desse filme de 2017 do It, a coisa. Recomendo vocês assistirem. Se vocês têm como ir no cinema agora para assistir. Se vocês têm como ir no cinema assistir, não percam a chance de assistir esse filme. É um filme bem legal. Eu recomendo todos vocês que gostam de filmes de terror, essas coisas assim. Eu recomendo todos vocês assistirem o filme. Tem os bastidores também, o elenco do filme se preparando. Por trás das câmeras do filme tem um vídeo desse no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem mais ou menos como é que foi gravado o filme. E eu gostei bastante do filme. Alguns personagens novos do filme, acho que dois personagens, eles ficaram muito parecidos com a versão antiga. Porque eu já vi o trailer da versão antiga, então eu já sei como é que é os personagens. Os personagens que ficaram mais parecidos com os da versão antiga foi aquele menino lá que gosta de ficar lendo na biblioteca. Ele que gosta de ficar estudando, lendo na biblioteca lá sempre. Ele está muito parecido com a versão antiga. E o menininho pequenininho lá que perde o barquinho, deixando o barquinho cair dentro do bueiro. Ele também está muito parecido com a versão antiga. Até a voz desse menininho novo aí do pequenininho, até a voz dele está muito parecida com a versão antiga. Essa foi a minha crítica pessoal, não foi crítica profissional. E agora tem um helicóptero passando aqui em cima, passa bem na hora mesmo de gravação. Valeu! Então como eu falei pra vocês, não há uma crítica profissional por enquanto, porque eu ainda não sou profissional nessa área de cinema. Mas mais pra frente eu quero fazer um monte de curso, inclusive curso de cinema, de movimentação de câmera, de imagem, som. Essas coisinhas eu quero fazer curso sobre. E aí eu já faço mais específico pra vocês essas análises de filmes assim. Aí eu já vou poder fazer mais específico aqui pra vocês. Bom galera, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aí o seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e me seguir em outras redes sociais. Deixem nos comentários aí sua opinião sobre o filme. Se vocês gostaram do filme, o que vocês acharam sobre, o que vocês acharam que poderia ter mais, que eles poderiam incluir, o que vocês acham que eles poderiam tirar. Pra mim tudo ficou muito legal, tudo deixou o filme assim com uma essência muito boa. Ele ficou muito legal o filme e às vezes dá alguns sustos, mas é legal porque filme de terror tem que ter sustos mesmo. Então eu gostei bastante do filme. E vocês? Deixem aí nos comentários. Mas então é isso aí. Se vocês quiserem assistir o 100 spoilers ou o filme ou análise sobre o filme Annabelle 2, A Criação do Mal, já tem no canal, está aqui pra vocês agora, nos relacionados aqui. E também tem na descrição pra vocês. Mas então é isso aí. Muito obrigada por terem assistido e fui!